Jornal da Manhã. Confirmado. Quinta trilha da manca em Mocajuba Pará. Quinta trilha da manca em Mocajuba Pará. Nos dias cinco e seis de dezembro de dois mil e vinte. Dia cinco apresentações de manobras radicais com a equipe TCL Crio de Tucuruí. No ginásio de esportes Irmã Vieira a partir das dezenove horas. E no domingo dia seis. E no domingo dia seis. A tão esperada trilha. Tão esperada trilha. Com uma concentração na orla da cidade. Sorteio de vários prêmios para os inscritos. Vendas de camisetas e inscrições no local do evento. As treze horas será dada a largada da melhor trilha da região. Entrega o teu caminho ao senhor. Confia nele e ele tudo fará. A organização Cris Lobo. Jonathan e equipe Moca Pai de. Que.